Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir ficar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te machucar daquele jeito Olha gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Olha gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Olha gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir ficar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, rebola, eu vou te machucar daquele jeito Olha gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Olha gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Olha gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar É no Swing do PP, vídeos musicais Toca a rede, toca a nós Caixante, sucessão